Oi, tudo bem? Meu nome é Karim Mitchell, fui o pastor da sessão da tarde e é... Incondicional, esse é um filme que tem drama biográfico, é um filme de 2012, é inspirado em fatos reais. Uma mulher perde a esperança na vida após o marido ser assassinado violentamente nos Estados Unidos, mas um encontro inusitado com um antigo amigo que trabalha com crianças pobres pode ajudá-lo a recuperar a fé. Esse filme foi lançado no dia 21 de setembro de 2012 nos Estados Unidos, o filme teve críticas positivas de 67%, incondicional a um filme que é drama biográfico. Curiosidade, esse é o primeiro filme de ambiger, média, Patanés, que tem como objetivo produzir filmes teatrais de alta qualidade que honrem a Deus e inspirem os espectadores a segui-los e a servir aos outros. Os produtores do filme fizeram parceria com várias organizações de caridade e sem fios lugar ativos para incentivar os espectadores a entender a necessidade dos outros em sua comunidade. Incondicional é um filme de 2012, é um filme que é drama biográfico, vai passar na situação natal de você. Gostou? Curte aí. Tempo é fã? Fã de filmes e séries. Até a próxima. Vai passar na situação natal de você. Fã de fã? Ainda tem um canal? Fã de fã? Eu vou chamar meu irmão, o Sen, para nós assistir um filme na TV. Vou chamar ele Irmão Irmão Eu vim te convidar Deu minha namorada Pra assistir um filme Hoje na noite Na TV Tô te convidando E chama a sua namorada Vai junto mesmo Tá Sim, sim, sim O filme vai ser Filme de comédia Chama Qual é o filme? Já que você não gosta De filme de terror Vai ser um filme de comédia É minha namorada Quem não gosta Eu não gosto de me enterrou Minha namorada É, né Não é o C não, né? Não é o C não, né? É o C Quem não gosta De filme de terror Faz Pode assistir um filme de terror Depois Então tá bacana, irmão Filminho hoje à noite iverem berginho É isso Talvez um filme de terror Talvez um filme de terror Foi amor, eu chamei o Sam Ele chamou a namorada dele Nós Vai tudo junto assistir um filme Na TV hoje Um filme de comédia Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar? Não? Vai pensar? Eu queria tanto Beijar hoje Então tá, você vai pensar então Tá Então pensa direitinho, amor Te amo, amor Então tá, até a noite então Filme de comédia Tchau, amor Beijos Irmão Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada Ah, eu chamo Vou chamar a minha Eu chamo minha namorada Isso é muito legal Tá marcado Irmão Hoje tem um filme Na TV De terror Vamos assistir? Claro que não Eu não gosto Me enterrou Ah, eu imaginei que você ia falar isso Meu irmão Irmão Então muda de canal Muda de canal Não, peraí, tá latindo o meu sofá Pra assistir Controlando Não Controla o televisão Controla o televisão Você não sabe Você não sabe Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei Um Eu quero controlar Não sei Onde que tá A televisão Irmão Irmão Tem certeza Que você Não pegou meu controle? Sim, fui eu Sabia Você tinha pegado o controle Por quê? Por quê? Você não atrapalhou Eu assisti um filme Na semana passada Só por isso, então Pô Você não devolve o controle Eu assisti um filme 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 Eu assisti um filme